Música Hoje, levo a Espanha no meu coração e depois do Brasil é a Espanha. Música Um povo muito bacana, muito gostoso, conheci muitas pessoas de lá realmente, da região. Música A gastronomia espanhola realmente é algo espetacular. Música Quem vai magrinho volta gordinho. Música 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 Bueno, estando invitados a conocer Sevilla e invitados também a conocer Espanha. Sejam bem-vindos. Música Música A visite Espanha. Música